Falando em Complexo Esportivo Coab, olha quem é que eu estou recebendo aqui, rapaz. Essa autoridade do esporte picoense, Bita Esportes, que está movimentando a cena esportiva de Picos, realizando várias vezes ao longo do ano, várias temporadas com modalidades diferentes, e agora a gente falando de só site. Bita, boa tarde para você. Boa tarde, Everson, boa tarde, amigo ligado no Jornal de Picos, na TV Cidade Verde. Pois é, amigo, Picos precisa muito, há muito tempo que o esporte largado na Cidade de Picos e o Complexo Esportivo Coab, com o apoio do Governo do Estado, com a Secretaria Estadual de Turismo, com o nosso presidente René Everson Ramos, com certeza nosso objetivo, nossa obrigação, e temos um compromisso, resgatar o esporte da Cidade de Picos em todas as modalidades que nós temos o espaço lá no Complexo Esportivo Coab. Você falou aí das premiações, mas lembrando que cada jogador tem também suas premiações individual. Artilheiro, R$ 500,00, melhor jogador, R$ 500,00, melhor goleiro, R$ 500,00, o melhor jogador da final, R$ 500,00 e o jogador revelação. Além dessa premiação, o nosso presidente tem a preocupação também de premiar as equipes fair play, aquelas equipes que melhor se comportarem na competição, aquela equipe que tiver mais compromisso com a competição vai receber R$ 1.000,00 em todas as categorias, master quarentões, masculino novos e também no feminino. Então é isso, a valorização do esporte picoense na casa do esporte picoense, que é o Complexo Esportivo Coab. Bita, você confere comigo, você é a audiência do Jornal de Pecos aqui no nosso telão, hoje é quinta-feira, hoje tem mais uma rodada de jogos lá no Complexo Esportivo Coab, dia 24 de outubro, três jogos, Bita, para hoje à noite. Olha que rodada, olha que rodada. Quem é que entra em campo hoje? Hoje entra em campo, Pedrinhas, do nosso amigo Janildo, enfrentando o Botafogo... Botafogo, do Parque de Exposição do nosso amigo José do Bairro. Então aí é dois bairros fortíssimo hoje, que está mobilizando, que está fomentando o esporte da cidade de Picos, esses dois bairros, Pedrinhas e Botafogo. Jogo válido pelas quartas de final. Jogo válido pelas quartas de final, quem vencer já garante vaga para a semifinal. Jogo importante, jogo decisivo. Segundo jogo da noite. Segundo jogo, Canto da Vaz enfrentando a Coab. Os donos da casa. Esse jogo é uma revanche. Eles foram quem decidiram o campeonato picoense de futsal. Você lembra? A Coab foi o vencedor, mas hoje é uma modalidade diferente. Dois grandes jogos. Só lembrando que depois desse jogo, Canto da Vaz e Coab, nós vamos ter o sorteio em seguida, com cobertura da TV Cidade Verde, quem são os semifinalistas. É interessante, é mais atrativo hoje no nosso complexo esportivo Coab. Mas tem terceiro jogo importante, né? Bita, falando aqui desse confronto aqui de gigantes, né? Duas equipes poderosas aí, Canto da Vaz e os donos da casa Coab. Você acredita que para essa temporada agora, como é que está o desempenho das duas equipes? A gente sabe que a Coab, nas outras modalidades aqui, tanto de futsal como de vôlei, a Coab sempre chega grande nessas competições. A avaliação que você faz para esse confronto de hoje à noite, Canto da Vaz e de um lado, Coab e de outro, já dá para arriscar algum palpite? É difícil, dar um prognóstico de quem passa hoje é muito difícil. As Pedrinhas classificou em segundo lugar, o Botafogo se classificou em segundo no seu grupo. O Canto da Vaz, me parece, classificou em primeiro e a Coab em segundo. Então, é muito complicado, é muito complicado você fazer de repente... As equipes se classificaram bem, né? Se classificaram bem na primeira fase. Então, não tem como você falar quem passa para a semifinal. De 20 equipes, se classificaram 8. Então, para você ver, já foi competitivo, né? Já foi competitivo. Então, eu não arriscaria quem passa hoje. Eu digo que o torcedor vai ganhar porque vai assistir dois grandes jogos, ou seja, três grandes jogos. Que a Coab, também feminino, estreia hoje enfrentando a nova geração rosa que já perdeu na sua estreia para ir poeira. Então, é muito gratificante você abraçar um projeto desse, desenvolver, está aí chegando na reta final e eu já fico, fui saudado. E através da cobertura da TV que mais cresce no Piauí, o esporte de pico só tem a crescer daqui para frente. Eu querendo colocar ele numa saia justa, né? Para ele trazer palpite para mim. Falou não. Vitor, vocês já falavam para a gente aí... E já está classificado, né? Já está classificado o Red Bull. Já está classificado o Red Bull, que venceu o balão na terça-feira. Está classificado também a equipe da Mancabira, que venceu o Pico Centro na terça-feira. Já estão esperando só os dois que passam hoje para a gente fazer o sorteio logo após o jogo Campo da Vaz e em quadro. Só para fechar aqui, Bita, que essa terceira rodada de jogos hoje à noite, a gente vai fechar à noite com a mulherada em campo, né? A gente vai ter a Coab feminino enfrentando a nova geração rosa a partir de nove horas da noite. Nove horas da noite, um jogo interessante e a torcida fica para assistir a mulherada jogar. É muito interessante. Muito bacana. Quitéria aí com o elenco também, a mulherada marcando presença. Todos os detalhes sobre esses três jogos de hoje à noite, reportagem amanhã para você completa no Jornal de Picos e no Notícia de Picos. Bita? E 2025 vem muito mais, com a cobertura da TV Cidade Vida. Tamo junto, meu amigo. É aqui, ó, referência no esporte picoense. Abraço, Bita. Obrigado. Obrigado.